Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, manos, e eu não podia deixar de trazer pra vocês o gameplay de The First Descendant, que é um jogo aí que eu tô cracudo, véi, tô viciado nesse game, porque ele é, mano, não sei se vocês estão ligados, looter shooter, eu amo de paixão, véi, Outriders, The Division, Destiny, Warframe, que eu tô jogando também recentemente, são jogos que são bem parecidos, né? Esse jogo aqui ele fez um amontoado de todas as coisas boas que tem nesses games e trouxe pra cá, então, cara, não tinha como ser diferente, aliado a esses personagens, mano, olha essa mina, véi, meu Deus do céu, tô aqui na Maestria 12, né, eu tô evoluindo, eu acho que num ritmo legal, tô jogando casual, meio, às vezes focando um pouco em up e tals, mas eu tô jogando e sinto que eu tô evoluindo de acordo com o que o pessoal tá evoluindo também, minha lista de amigos ali tá mais ou menos todo mundo nesse mesmo pique, tá? Tô de freina, mano, mas eu também tenho aqui, ó, alguns outros descendentes que eu já liberei, esse aqui foi o Lepic que eu escolhi, né, eu fiquei entre Lepic e Ajax, eu acabei pegando o Lepic, que é um que tá com a granada e tem um, tem um, a ult dele é umas bolas de fogo da hora pra caramba. A gente pega a Bunny, né, coloquei ela no level 40 também, porque ela foi, tipo assim, o cliquezinho que deu na minha mente, que é um boneco muito rápido, tem muito dano em área e, cara, é, 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 tipo, é Pic Tracer, é por Overwatch, eu acho que essa Bunny tá sendo aqui pro, 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 pro The Force Descendente, tá? Sem contar que tem a skin dela, a Prime também, que meus amigos, não tem como, é, e aqui, guys, eu tô upando agora a Freina, que é o descendente que a gente liberou fazendo um grindzinho e, cara, não dá, vai, você fica olhando pro, 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 pro modelagem do boneco, tá muito bem feito. Então a gente vai jogar com ela nesse vídeo aqui, eu vou falar algumas coisas pra vocês a respeito do game, cara, tô jogando no, no modo Fidelidade aqui no Play, pra poder, realmente, trazer um pouco mais da belezura do gráfico, sacrificando um pouco do FPS, né, mano? É, queria muito que rodasse a 60 no modo Fidelidade, mas eu acho que vai rodar a 30 mesmo nesse vídeo aqui, mas os próximos eu pretendo fazer no modo, olha, a menina já gastou, já gastou aqui, ó, Casher, Casher, já gastou no pijaminha. Esses, esses jogos coreano, chinês, é tudo, eles gastam bastante com umas roupinhas assim, né, velho? Enfim, manos, então o que eu tava falando pra vocês, é, a gente pega essa arma aqui, no começo, a arma, duas armas lendárias que você pega no começo já, né, Supremo, no caso, que é o, a Thunder Cage e essa devoção de Nazi Extra aqui, só que aí você precisa sacrificar armas pra poder subir o nível dela e você precisa também colocar, dar roll de status nas armas, por exemplo, esses status que eu tô utilizando aqui, ó, ataque, bônus da arma de fogo, taxa de golpe crítico, cartucho de carregador, essas coisas, não veio com ela, principalmente, eu tive que vir aqui na forja, na bancada de trabalho e fazer um reajuste aqui, ó, vamos pegar uma arma aqui, por exemplo, a Thunder Cage e sacrificar alguns itens que eu craftei lá na Naís pra poder mudar isso aqui, ó, a minha Thunder Cage, vocês tão vendo que ela tá bem meme, né, ela tá só com paradinhas de boas, então eu vou usar uma aqui só pra vocês verem como é que funciona o roll de itens, que já veio muito bom, na real, vamos rodar mais uma vez só, só pra ver se vem mais um outro, beleza, cartucho por carregador, então eu acho que pra um rifle é legal ter cartucho pra carregador, diminui um pouquinho o recuo, pra que a gente não pegou nenhum bônus de dano, né, mas tudo bem, eu não vou jogar de Thunder Cage, então, enfim, mano, eu sou o cara do pistolão, eu gosto de jogar com coisa, eu jogo um pouquinho de rifle e um pouquinho de canhão de mão, que eu acho que é muito da hora, eu já tenho esse vício lá do Destiny, quando eu jogava, eu curtia muito o coisa, o canhão de mão, vamos fazer uma missão aqui sem mais delongas, falei um pouquinho do jogo pra vocês, eu sei que é um vídeo, a gente tem pouco tempo, né, pra poder falar a respeito do jogo em um vídeo só, terra estéreo, tem esse sistema de conquistas aqui também pra você pegar recompensas e tudo, mas tudo gira em torno de um mapa mundi, eu estou com missões aqui na ravina do sol da meia-noite, cara, as missões aqui estão absurdas de forte, e eu quero fazer o pau, meu boneco e minha arma pro level 40 antes de eu vir fazer as missões aqui, cara, porque realmente eu senti um pouco pesado, tá? Então tem uma missão, eu acho que é em Kingston, eu vou fazer duas coisas nesse vídeo aqui, tá? Eu vou fazer a missão de Kingston aqui pra gente upar um pouco o boneco, e depois eu vou fazer um grind, que é de uma das coisas que você mais vai fazer nesse jogo aqui, que é pra poder pegar os descendentes, né, você precisa das partes deles pra poder craftar lá na Anaís. Então, a gente vai, vamos de cara aqui fazer essa defesa, isso aqui dá muito XP, dá muito XP, a gente vai fazer, e tipo, pra quem joga Warframe, pra quem tá familiarizado com isso aqui, é como se fosse um santuário, tá? Pra você ir lá, upar suas armas e os seus bonecos. E cara, realmente o jogo tá muito bonito, só que infelizmente, 30 FPS, né? Já tome, porque não pode ficar andando de bobeira perto do hooligão não, mano. Já tome. E aqui vai dropar também esses padrões de material amorfo 4 e 5, que são amorfos que a gente pode utilizar pra matar os bosses lá e abrir essa pemba, mano. É, microfone tá desligado, alto-falante... Vou deixar desligado também, mano, que se tiver alguém falando na cal lá... Canal do esquadrão, canal do grupo... É, enfim, vou deixar desativado porque... Os caras também não vão ficar me ouvindo enquanto eu tô gravando o vídeo, né? Vou fazer a primeira missão aqui. E é um jogo, tipo, você consegue jogar solo, mas... Essas missões, principalmente, são recomendadas em jogar de equipe, né? Então você pode convidar um amigo seu aí pra fazer, independente do nível... Por exemplo, se eu tivesse um cara que tivesse bem mais upado que eu e quisesse fazer essa missão aqui com ele, poderia, porque ele poderia tá querendo upar outro descendente também. Não necessariamente você se limita... É legal desse jogo é isso, mano. Você não se limita ao nível que você tá, nem à missão que você tá. Sempre dá pra jogar junto, beleza? Ó, a gente tá com os manos aqui, ó. O Scalium e a... Dane Infect. Pra gente poder fazer essa missão aqui. Essa missão, basicamente, vai vir bicho de lá. Vai vir bicho de lá. E a gente tem que matar eles... Sem que eles danifiquem o nosso recurso aqui. Tá? Estamos jogando com um riflezinho também. Na mão secundária. Então tá... Tá soft. Vai começar a vir gente aqui, ó. Já vamos tacar veneno neles. E pregar fogo. Essa primeira horda é muito de boa. E elas vão ficando mais difíceis conforme a gente vai upando. Sempre é bom passar em cima dos itens aqui pra você pegar gold e pegar... Nossa, no controle é muito esquisito, mano. Realmente é costume, tá ligado? É costume, velho. Pra dar umas balas de sniper aí você tem que... Tem que soar um pouquinho. Ó. Tá mais uns bichos correndo. Boa. Mas é costume, mano. Eu tô jogando pela placa de captura também. Então tem um micro delayzinho. Mas não dá nada também. É claro que os Bulgus estão depois do Kuiper. Eu não esperava que eles enviarem uma força dessa quantidade. Beleza. Valeu. Vai vir mais bichos aqui. Esse canhão de mão meu aqui, ele já tá maneiro, sabe? Pra esse nível de missão, velho. Já tá dando uns bocão. 30k e tal, dependendo da missão. Cara, já cheguei a bater 91k de crítico com esse canhão de mão aqui. Mas aí o bicho precisa ter bem mais vida também, né? Se não... Não vai. E a ultimate dela, mano, é essa aqui que ela puxa essa arma tóxica. É bem massa, velho. Esse boneco aqui... Ele é um bonecão, velho. Um bonecão. Ela é cheia dessas habilidades de veneno. Pra zonear os inimigos e tal. Tudo bem, ó. Já vou mandar um veneninho aqui no chão. Aí todo mundo que passar em cima já... Já toma 3k de veneno dando branco. Já era. A horda foi concluída. Aí o que acontece? Vai spawnar uma bombinha aqui. E vai subindo a dificuldade, mano. Vocês vão ver que daqui a pouco vai encher de bicho aqui. Aí que o nosso veneno vai... Vai cantar. Aquela bombinha ali, ela vai direto. Tá com o veneno aqui, ó. A galera queimando no veneno, ó. Se liga. É só passar na puça. Já tome, hein. Aí o cara tá metralhando ali. Aí não tá passando. Cara, mas é um jogo que ele tem um grau de vício extremamente alto. Ele é pique diabo. Eu não sei se vocês estão ligados. Quando você consegue... Começa a montar sua própria build no Diablo. E a build começa a fazer sentido. E você começa a dar big damage nas paradas. E, cara, é isso. É isso aqui. Tome. Aqueles ali vão morrer pro meu veneninho. Nem passa, velho. Tome. E aí tem como você montar build... Por exemplo, o descendente... Ele também fica... Ele também é possível colocar mods nele, tá? Aí a bomba, velho. Aí a bomba estourou. É sério que o cara tava do lado ali e não viu a bomba estourar no negócio? Eu acho que tá dando pouco dano. Então tá de boas. Fazer um caminho de... Caminho da morte ali pros bichos. Olha lá a bomba de novo, ó. Boa. Agora o cara destruiu. Cara, é do jeito que vinha. É do jeito que eu vou. É do jeito que eu vim. É tome. Depois eu vou lá nas configurações e eu vou mudar... Colocar realmente no modo desempenho, mano. Porque é até melhor pra você puxar a mira no controle. Ele tem uma... Uma... Uma parada aqui de... Gastei skill. Ele tem uma parada aqui de... Todo jogo de tiro pra console tem, né, mano? Que é o... O em assist. E o dele não é ruim, pô. Ele não é ruim. Só que tem algumas situações... Por exemplo, quando a gente vai dar tiro em boss... Ou eu quero puxar um headshot no bicho... De sniper, por exemplo. A sniper sempre puxa no meio do corpo do bicho. Eu não consigo... Dar um tiro na cabeça. Tá ligado? Eu não consigo dar um balão na cabeça. Aí eu puxo a mira pra cima e a mira não sobe. Só que eu falei. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela não deixa, cara. A bomba. O cara quebrou. Boa. E é isso, mano. A gente fica aqui, ó. Eu não sei nem quanto que eu tava de proficiência na arma. Já tá 27. Eu acho que eu tava 24 quando eu vim pra cá. 24 ou 25, mano. E é... Importante demais, 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 demais... Fazer isso aqui, cara. Porque realmente, quando você começar a fazer missões mais altas... Olha lá, ó. Pegamos um nível do descendente também. Começar a fazer umas missões um pouco mais altas... Esse dano... E essa armadura... Esses benefícios que você ganhou pano... Essa capacidade de mod... Cara, faz muita falta, tá? Faz muita falta. Eu tô tomando... Um... Tomando um sacode... No outro mapa lá, véi. Aí eu... Só que eu tava de... De... De Lepic, né, mano? Talvez eu trocando pra um boneco que tem um daniário, assim... Eu consiga fazer um pouco mais de... De estrago. Uh, rapaz. Canhãozinho de mão é delicioso, mano. Canhãozinho de mão quando você dá as balas... O veneno... O veneno tá arregaçando. E às vezes você atira no corpo dos caras e dá um crítico maneirinho. Aí, resetou. E, guys, tipo assim... Eu sei que a galera, nesse primeiro momento do jogo, tá procurando muito vídeo de dica. Muito vídeo de... Tutoriais, tier list, qual o melhor boneco... É... E... E... E coisas... E dicas em geral, sabe? Mas eu não vou mudar o propósito do canal, não. Eu não pretendo fazer vídeos de... De build a se seguir. Vídeo de... Como derrotar o chefão em 5 segundos. Tipo, tá ligado? Esses vídeos assim. Eu gosto de trazer pra você... Eu sempre gostei, na real, né? Trazer a minha gameplay. O que eu tô fazendo. Como tá sendo o meu progresso. No WoW eu fazia isso. Eu acho que aqui no First vai ser a mesma coisa. Eu vou trazer vídeo bando. É gameplay, pô. É gameplay, mano. Vocês vão acompanhar. Igual eu faço lá na Twitch, tá ligado? Eu vou... E aí, o que eu vou aprendendo, conforme eu vou jogando, eu passo. Só se for uma coisa muito... Oh, meu Deus. Ninguém tá sabendo fazer isso. E eu tenho... A curiosidade que vai salvar o jogo. Aí eu faço um vídeo aqui. Tipo, seja o mais brabo de todos. Toma. Mas, no geral, vamos de gameplayzinha. Errei. Se fosse no mouse, eu não tinha perdido aquela bala ali, não, hein, amigo? Ali não passa. Ali é um minutinho sem passar a bicha ali naquele espaço. Vou puxar uma snipada. Também. Também. Ei, não foi? Ah, deu lag, hein? Lagou aqui. Tiro certeiro. Olha, pegamos uma conquista, mano. Pra compensar o tiro da sniper no controle, que é mais sensível, a gente tem que acabar andando com o boneco. Tipo, você bota a mira no bicho e dá uma andadinha pro lag pro boneco. Que aí é essa andadinha. Os críticos que dá da sniper também não tem base, viu, velho? É um crítico maneiríssimo. É a andadinha que faz o ajuste fino ali na mira, né? Não sei se vocês têm essa... Essa parada. Ah, e outra coisa, mano. Agora o jogo deu uma estabilizada. No começo ele tava bem, 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 bem... É... Servidor fora do ar. Umas coisinhas assim. Agora ele... Realmente ficou bem melhor. Um Ajax. Eu quero fazer esse Ajax aí, mano. Principalmente pra matar aqueles bosses que são tipo uns colosso lá. Do abismo. Do abismo. Caraca. É muito animal, mano. Ele é muito forte. Os escudos dele você colocar pra poder ressalzar os amigos. A mira, quando você dá o bagulho, ela meio que já puxa no bicho, né? Então é só você... Realmente o jogo é muito bonito, mano. Mas ele demanda um processamento. O Play 5, pra você ter noção, no modo Fidelidade ele não aguenta, mano. Ó, já pegamos mais um nível. Sucesso demais. Vou puxar minha ult aqui. Puxa a ultzinha. Ó. E vai aumentando. Aumenta a frequência do spawn. E aumenta o... Cara, essa mina pra fazer o zoning... É absurdo, pô. Só botar o venenão onde os bichos tão passando. Ai, toma. Onde os bichos vão passar ali que eles vão passar e só vão sentir a dorzinha. Eu acho que na rodada 5 a gente já pode sair. Vê quanto que tá a arma, mano. Cara, a arma já foi pro 28, pô. Toma. Aí ele... Ah, e outro jogo também que se parece tem semelhanças com esse aqui. É o Remnant from the Ashes, tá? Alguma... Tipo, principalmente na jogabilidade. Essa mecânica de você dar um rollzinho. Pra poder desviar da parada. Cara, quem jogou o Remnant aí tá ligado que é um fucking jogaço. Eu tive o prazer de fazer o 100% do Remnant 2. Aqui no play eu tenho a platina do Remnant 1 e no play eu tenho a platina do Remnant 2. A do 2 foi feita 100%. O DLC e tudo, cara. Então, mano, pra vocês terem noção o quanto que eu gosto desse tipo de jogo aqui, véi. O quanto que eu gosto, mano. É um estilo que eu... Mano, eu fico aqui horas e horas e horas e horas e horas grindando e upando e deixando minhas armas mais fortes e eu nem vejo a hora passar, véi. Eu tenho certeza que muita gente que tá jogando isso aqui tá com esse sentimento também, sabe? Tem bicho batendo lá atrás, meu chumps. Boa. Ui. Lasca veneno, véi, porque... Vou puxar um riflezinho agora. Eu não acerro. Cara, horrível. Ai! Uhul! Oh my goodness. Oh my goodness, so many goblins. Aí vai começar a vir uns bichos de facção. É igual no... No... No Warframe, velho. Tem as facções, tá ligado? Aí as facções dos bichos, você consegue ter mods que dão mais danos nessas facções. Cara, a build... Eu já falei pra vocês, a build de arma, a build de coisa é muito importante. Ah, mas o que é build? Mano, eu vou mostrar, eu vou ilustrar aqui, é mais fácil. Mas todas as armas, elas têm isso aqui, ó. Esses modsinho, tá ligado? Você dropa nas missões. Então, isso aqui tem que estar upado. Você conseguir colocar, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui já tá um pouco upado. Ele tá dando 23% de dano da arma de fogo. Então, você tem que fazer... Utilizar recursos... Pra você poder ter mais capacidade. Pra você poder colocar mais mods upados. E aí, véi? É alegria. Aqui eu ainda não tenho nada forte, sabe? Porque eu tô começando o jogo agora e tudo. Mas, mano, lá no Airframe, a satisfação de você ter um bagulho upado é... É diferente, é diferente, tá? Lascou. Lascou. Toma. Cara, é um tiro, um rollzinho. Um tiro, pá. Show souls like. Aí, vai vir boss, eu acho. Ah, veio já. Mataram o boss, boa. Porque é um boss bem fraquinho. Na real. Porque é o do nível 5, né? Aí, eu acho que ele vai dar a oportunidade da gente extrair agora. GG. E aí, você pode continuar pra pegar essas recompensas aqui, ó. Tem 5% de chance de pegar esse estabilizador. Mas a gente vai sair pra poder fazer um outro conteúdo que eu quero trazer nesse vídeo aqui pra vocês também. Só pra vocês terem uma noção como que o jogo é maneiro, véi. Mano, se coloquei no modo desempenho, então, até o cursor ficou melhor de mexer, véi. Isso aqui, eu acho que agora vai melhorar até mais a nossa mira. Queria mostrar pra vocês a belezura do game, mas, infelizmente, esse tipo de jogo aqui a gente tem que priorizar FPS, cara. Ó, até o gráfico ficou um pouquinho mais aquém, né? A iluminação e tudo, mas FPS tá feio não, pô. Dá pra jogar de boinas. No PC fica mais feio que isso aqui. Porque no PC, amigos, você tem que fazer uns milagrim pra rodar lá. É, aqui a gente tem uma missão de novo pra poder fazer aquele trem ali. Mas a missão que eu quero fazer é essa dungeon aqui, ó. Pra poder dropar justamente aquele código da Sharen. Que é o único item, o último item que tá faltando pra eu poder fazer o crafting dela. E vamos ver se a gente vai ter sorte de fazer isso aqui nesse vídeo. Eu já fiz mais de 10 vezes essa dungeon e não dropou. Mas, manos, eu tenho certeza que vocês vão me dar sorte. E let's go. Ó, temos uma bunny. Temos um lepique, uma bunny. Nossa, a velocidade da bunny, mano. Pelo, ali é uma skill dela. E a gente tem essa mecânica de gancho também, que não deu pra mostrar na missão anterior. Mas é... Mas é pique na araca, tá ligado? Não sei se vocês... Olha, mano. Nossa, é muito melhor pra acertar as balas. Na moral. Eu acho que fica mais bonito. Tipo, não mais bonito graficamente. Mas o jogo fica mais bonito... É... As coisas acontecendo, né? Não sei explicar, mano. Por exemplo, olha... Sei lá, mano. Sei lá, sei lá. Essa DG aqui, ela tem um boss que é extremamente chato, pô. Ela tem um boss que... Mas como a galera já tá vindo mais pra poder fazer o farm mesmo... Ah, eu não tenho... Esse aí que puxou os bichos foi a skill do Lepic. Ele tem uma granada que junta os... Toma. Sempre pegar as armas, as coisas que tão no chão? Nossa... Porque você... Quebra elas pra poder pegar recurso. Pra poder pegar recurso e... E esses recursos você... Builda a arma que você tá upando, né? Põe do canhão de mão. Quando ele não crita, você fica meio vendido. Uh, passei. Aquele laser, a gente joga pra trás quando você não... Outro que o Arc. Tô ligado que vai nascer bicho aqui. Talvez o weapon não tenha usado o Arc como a força de poder. Talvez foi usado para o atalho. Ok. É, mano, vamo que vamo. Tô demorando pra carregar o 1.6 skill, véi. Tem que dar uma olhada nos mods depois. O Lord Carell precisa de seu arcade para obter o último Ironheart. Vem! Sempre que spawn esse bicho, esse negocinho aqui, fica de olho que vai nascer bicho. Vai nascer bicho com fé dele. Agora vai nascer um mini boss aqui. Que já mataram ou não. Esse aqui, ó. Aí abre a portinha. Tá vendo? A galera já sabe até onde spawn os bichos. Então fica mais fácil de você poder fazer o farm, mano. E como é uma dungeon de um mapa que já tá um pouquinho mais pra trás, geralmente o pessoal já tá com uma arma um pouco melhor. Só que, cara, esse boss aqui tem uma mecânica que é extremamente bad vibes. Cara, depois eu vou tentar jogar sem Wayne Assist. Porque tem hora que ele puxa a mira, mas puxa pra um lado que não é o legal, véi. Eu acertei um tiro. Pelo menos isso aqui é parado. Por que a bateria é tão importante? Você tem medo de mim? Toma. A remoção está quase completa. Descendente, destrói a última bateria e protesta a data. Agora vê o boss. Rapaz, se liga. Se liga o tanto que a galera cai nesse vídeo aqui. Beleza. Pelo menos o time tá com dano. Isso aqui, ó. Tem que quebrar isso aqui, mano. Porque depois ele usa uma habilidade que... Olha lá. Já quebraram a vida dele. Agora tem que quebrar essas bolinhas. Mas é só uma que fica livre toda hora. Tem que achar qual que é a que tá... Nossa, a Bunny tá fazendo a boa ali, viu? Alguém caiu já. Boa. Boa. Gol, tá? Tami! O maluco caiu ali, foi ajudar, acabou caindo. Eles tão se ajudando aqui. Esse... Esse veneno dele dá muito dano, mano. Um segundo quebra o escudo, um segundo... Olha lá, já caiu de novo. Tá vendo? Galera, tipo... Aqui, você tem que usar o gancho, pô. Você vê que o bicho vai fazer, faz isso aqui, ó. Só pra você poder se... Se movimentar pelo mapa, porque senão o bicho vai ter que comer vivo. O recuo dessa arma aqui tá muito alto. Talvez colocar um mod pra poder... Ai, cara, o Lepic fez a boa, viu? O Lepic aqui é top, mano. Que a saúde dele fica esse sol arregaçando os bichos. Mano, e outra... GG, boys! Ô, o time tava bom, mano. Aí você pega as arminhas... Vem umas arminhas aqui pra gente poder quebrar. Porque as minhas já tão level 50 e começa a danja de um mapa anterior, né? Aí as armas vêm com o nível anterior. Toma, toma. Meu Deus. Fechou. Ai, veio o material amorfo de novo. Vocês viram que apareceu embaixo da minha cabeça aqui, né? Aí o que a gente faz? Faz aqui... Vê o que que veio drop. Não veio o que a gente queria. Pega e aperta pra reiniciar a missão. Mas eu vou voltar pro mapa pra poder encerrar com vocês. Vou continuar fazendo, mano. Até dropar, tá ligado? Até dropar. Aí você dropa, bota pra fazer lá na Forja. Geralmente eu acho que são umas 12 ou 14 horas pra poder fazer um descendente novo. Mas é isso, rapaziada. Beleza? Manos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo trazer mais conteúdos de First Descendente no canal. E na real, mano, eu vou parar de... Tem uma coisa que eu fico me podando às vezes de fazer conteúdo. Porque, por exemplo, eu penso assim, mano... Tô jogando Tarislândia. Tô jogando um jogo parecido com o O. Então não faz sentido eu botar um looter shooter no canal, tá ligado? E aí eu fico meio que colocando essas coisas na minha cabeça. E acaba que eu não tento fazer as coisas. Então tudo que eu estiver jogando, mano, eu vou trazer vídeo pra vocês aqui. E, cara, se der pouca view, deu. Se não der, eu tenho certeza que uma ou duas pessoas aí vão gostar do conteúdo. Principalmente se for um jogo que elas também estejam jogando. Tô jogando aquele ZZZ também, né? Que é da Mihoyo lá. E é um jogo muito bom, combate muito maneiro. Então também vou trazer aqui pro canal. Eu pretendo focar mais na criação de vídeos aqui pro YouTube. Fazer as gameplayzinhas. Tô jogando Diablo. Tô jogando Tarislândia. Tô jogando um monte de coisa ao mesmo tempo. E, cara, quero compartilhar essas experiências com vocês, beleza? Acho que quanto mais, melhor. A gente não erra por fazer o conteúdo. Acho que deixar de fazer que é o pior, né? Tanto tempo que eu fiquei com o canal parado aqui. Que a gente podia estar numa situação muito melhor. Mas se Deus quiser, velho. Vai acontecer aí a reviravolta do nosso canal do YouTube, beleza? Conto com vocês, mano. Obrigado pela presença. Obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Forte abraço. Tamo junto. Valeu!